No leito, verdadeiras ilhas desertas e sem vida. O cenário é de caos para várias espécies da fauna e flora. Os barcos dos pescadores já não conseguem navegar. A gente que passa aqui já desde criança e acompanha junto com a família, a gente vê a diferença, é bem visível mesmo, porque as coroas, as areias, logo surgem dentro do rio. E a gente é acostumado a ver um rio muito mais forte, muito maior do que é. O fenômeno está presente em longas distâncias e muda a paisagem de São Fidelis. Quase não existe correnteza, uma característica bem típica dos córregos. Afluentes como o rio Peixe em Minas Gerais também sofrem com os baixos volumes. Nenhuma dessas pedras ficam aparentes, como a gente consegue ver aqui agora. Isso é uma evidência de como está a bacia nesse período de seca. Da mesma forma que em períodos de cheia a água desce muito rápido, com risco de enchente na região noroeste, nesse período de seca, a água desce com pequena quantidade e não suporta vazões maiores capazes de atender as demandas dos usuários de recursos hídricos, mas também de garantir vazões específicas para essa porção do Baixo Paraíba do Sul. Com a falta de chuvas neste inverno, há o risco da seca no Rio Paraíba do Sul de se equiparar a de 2014, considerada a pior dos últimos 90 anos. A falta d'água nas torneiras é a maior ameaça em várias cidades do interior do Rio de Janeiro. Sem os cardumes, o solo permanece assim, muito duro e seco. Para evitar os racionamentos imediatos, técnicos de alguns municípios se anteciparam instalando bombas flutuantes. Já nos pontos fixos de captação, os níveis são monitorados diariamente. A situação só não é crítica devido à queda do consumo provocada pelas baixas temperaturas. O Rio Paraíba está com seu nível muito baixo, está com um nível de 46 centímetros agora. O que precisamos mesmo hoje é de chuva, principalmente no estado de Minas Gerais. As perdas naturais ainda estão presentes com a diminuição da mata ciliar. Sem a proteção das árvores, a degradação favorece o processo de assoreamento e as ocupações irregulares. A crise avança de forma acelerada. Na seca, as vazões descem muito e na chuva as vazões são muito altas. Isso nós precisávamos regularizar, ter reservatórios como tem na Poção Paulista, que abatece a metrópole. Nós é que não temos, dependemos hoje da chuva. O CEIVAP já está estudando isso e vamos propor, isso é um órgão federal, a Bacia Federal, para os órgãos fazerem algumas ações de guardar essa água da chuva e impedir que haja todo ano essa seca, como está havendo desde 2014, essa seca drástica aqui na Bacia do Paraíba do Sul, aqui no Norte ou Noroeste do Fluminense.